Claro que vai ter TBT O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de 4, lá no quarto, tomando tapão no rabo O TBT O TBT O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de 4, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de 4, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de pato, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de pato, lá no quarto, tomando tapão no rabo Daudo, daudo, TBT, das bucetas de mel Hoje você fode com a tropa da Chucabel Hoje você fode com a tropa da Chucabel Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza Eu tô na treta de abate, só pra dar a buceta NT no Bits, entendeu ou não entendeu? O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de pato, lá no quarto, tomando tapão no rabo O TBT, o TBT, o TBT, o TBT, o TBT O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de pato, lá no quarto, tomando tapão no rabo Daudo, daudo, TBT, das bucetas de mel Hoje você fode com a tropa da Chucabel Hoje você fode com a tropa da Chucabel Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza Eu tô na treta de abate, só pra dar a buceta NT no Mix, entendeu ou não entendeu? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti